Olá pessoal do canal Cicero Viana, estou gravando mais um vídeo, vem mais pra cá, mostrar aqui para o cliente, pode vir mais, olha, estou gravando um vídeo acerca desse forno, forno da Consul, né, esse aqui é o CMS28, tá, 28 litros, e esse forno na realidade, ele entrou aqui no laboratório, tá, é, vocês estão vendo, ele está novinho, tá, eu tirei o prato dele, tirei, é, é, essa parte aqui, e reformei tudo aqui, olha, então tá zerinho, agora eu vou montar aí de novo, mas ele tem um problema, essa reforma eu já ensinei em alguns vídeos como que faz isso, mas ele tem um problema, esse forno, ele não está esquentando, e eu trouxe aqui para mostrar para vocês o porquê que ele não estava esquentando, na realidade, o problema era o Magnetron, o Magnetron é essa peça aqui, tá, essa peça aqui é a que gera na realidade as ondas, né, eletromagnéticas, as micro-ondas para cozinhar, é, os alimentos, né, aquecer alimentos e também assar uma carninha, né, então está aqui, esse aqui é novo, tá, é o Magnetron novo, é, que é usado nesse forno, e, quando vocês pegarem um forno de micro-ondas, que não está esquentando, você liga, ele parece normal, tudo normalzinho, e não esquenta nada, é, no geral, é essa peça aqui, tá, aqueles que não tem fusível de alta, os que tem fusível de alta, você verifica, para ver se o fusível está bom ou não, se o fusível estiver aberto, você coloca outro, da mesma amperagem, é, para que não venha danificar o forno, né, e aí liga, se o fusível estourar, é porque tem algo em curto, tem algum problema, né, e esse problema, se o transformador de alta entrar em curto com a carcaça dele, vai estourar fusível, se o capacitor, que é essa peça aqui, que eu quero mostrar para vocês também, entrar em curto, vai estourar fusível, né, então, e tem um diodo também, que vem, é, aqui, ele é colocado daqui, para, para o terra, né, para o aterramento, para a carcaça do micro-ondas, se esse diodo entrar em curto, o fusível estoura também, então, quando você pegar o fusível estourado, você que é técnico, você vai testar o diodo, testar o capacitor, testar o transformador, e até o magnetron, você vai desconectar daqui, tá, desconectar daqui, para poder fazer os testes, é, se você desconectar e não estourar, porque até esse magnetron, até esse magnetron, dependendo do estado que ele está, ele faz estourar o fusível, então, tenha muito cuidado, dá, e muita atenção com as pessoas que estão, na realidade, é, consertando o forno micro-ondas, então, esse capacitor, ele, ele, ele fica carregado, muitas vezes, dependendo do efeito do micro-ondas, ele carrega, então, tem que sempre descarregar, é, mas, ele, o forno por si, ele já tem um circuito, que ele trabalha descarregando esse capacitor, mas, essa peça é fundamental, para fazer o forno esquentar os alimentos, se esse capacitor abrir, o forno não vai esquentar, tá bom, não vai esquentar, se ele abrir, se ele entrar em curto, vai estourar o fusível, ah, não, o meu forno está fazendo um barulhão, e centelhando dentro, eu vejo uma claridade lá dentro do forno, centelhando dentro, o que está ocorrendo? É, justamente, talvez, o forno estava estragado, como esse aqui estava, então, se ele está estragado, às vezes, centelha, as micro-ondas batem em contato com o ferro, né, com a carcaça, e centelha, outras vezes, centelha, nessa parte aqui, mostra aqui, é, outras vezes, centelha aqui, ó, se centelhar aqui, ó, centelhar aqui, ficar preto aqui, sair fogo aqui, a responsável, o responsável por esse fogo é esse magnetron, tá, essa antena pode estar danificada, e aí, está centelhando o fogo lá, então, tem que tirar o magnetron e verificar, essa antena, você pode trocar ela, mas, como o magnetron, hoje, no mercado, está barato, você pode trocar logo o magnetron, ou fazer o reparo do magnetron, que dá conserto também, o magnetron, tá, agora, o capacitor entrou em curto, não, você não faz conserto, você tem que substituir, o capacitor abriu, você tem que substituir, mas o magnetron, sim, o fusível abriu, você troca, coloca outro, as peças fundamentais pelo forno não está esquentando, é o capacitor aberto, ou em curto, veja só, quando ele não está aberto e tem uma fuga nele, que você liga, o forno, ele vai fazer uma zoada, tom, uma zoada mais forte, é o capacitor, e quando você liga também, que às vezes faz um barulho alto e não é o capacitor, é o magnetron, e quando centelha fogo ali naquela parte, na proteção, na mica, né, no isolamento, é justamente o magnetron, está ocorrendo algo com o magnetron, então, é só isso aí, galera, se você pegou o seu forno e não está esquentando, já leva na cabeça, capacitor, diodo ou magnetron, tá, e se está fazendo um barulho alto e estourando o fusível, é esse caboclo aqui, ó, tá, esse caboclo aqui, no geral, pode ser também o diodo, mas no geral é esse capacitor, se está fazendo um barulho alto e estourando o fusível, é isso aqui, se está fazendo um barulho e meia alto, zoando e não está estourando o fusível, também pode ser ele, ou esse aqui, mas se está silencioso e não esquenta nada, também pode ocorrer em alguns casos, dependendo do forno, que esse aqui, quando abre, ele não faz barulho nenhum e também não esquenta, mas você liga e faz a contagem normal, esse daqui também, em alguns casos, sim, está silenciosamente, ele não gera alta, não faz barulho e não esquenta, então, essas duas peças são fundamentais, tá bom? O diodo de alta, eu vou pegar, aguardo um momentinho que já estou em pegar, enquanto isso, mostra aqui os detalhes do painel aqui, para o cliente aqui de pertinho, mostra os componentes de pertinho aqui, enquanto eu quero ir ver o diálogo. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aqui está, galera, o diodo de alta, né, que eu fui buscar para mostrar para vocês, está aqui, esse lado aqui é o lado do católogo, tá, que é o católogo, e aqui o anodo do diodo. O católogo do diodo, o católogo aqui, esse aqui vai no terra, no aterramento do forno, tá, e esse aqui, que é o anodo, vem aqui no capacitor, olha, aqui, ele vem aqui, e aqui vem um outro fio que vem do magnetron, daqui do magnetron, tá, vem para cá, e aqui vem um fio que vai para o fusível, que vai direto no transformador de alta, isso nos que tem fusível, e os que não tem fusível, mostra aqui no capacitor, por gentileza, os que tem fusível, e os que não tem fusível, na realidade, vai direto no transformador de alta. Então, aqui estão as três peças fundamentais para esquentar os alimentos, que trabalham na questão da alta. O transformador de alta, que está lá dentro do forno, o capacitor de alta, o diodo de alta, o magnetron de alta tensão, e o fusível de alta, que está lá no forno. Em alguns casos, tem fornos que não tem o fusível de alta. Mas, o capacitor, eu já falei, aberto ou encurto, o diodo também já falei, aberto ou encurto, e o magnetron, já falei também, quando ele apresenta defeito na antena, algo encurto internamente nele, tá? O diodo aberto, ele não esquenta, os alimentos não esquentam, e o diodo encurto, estoura fusível, o capacitor aberto, o alimento não esquenta, e encurto, estoura fusível, né? Então, é isso aí, galera. Dá um like no canal, tá? Se inscreve no nosso canal, compartilha aí com as pessoas, de qualquer lugar do mundo, para que nós possamos, a cada dia, fazer vídeos melhores, para esclarecer melhores. Está vindo aí, melhores não, melhor, né? Está vindo aí mais um vídeo, talvez eu lance ele, amanhã estarei lançando um vídeo acerca do forno de microondas ainda, dando uma orientação geral aí, para vocês se inteirarem. Você que é técnico, você que está começando agora, e você, na realidade, é consumidor, é cliente, é pessoa que se inscreve também, dá um like aí, e dá uma força para nós divulgarmos o máximo para o conhecimento de todos vocês. Um grande abraço, e até lá, até o próximo vídeo.